Repertório novo da rainha Chorando, bebendo cerveja na mesa de um bar Rejeitando sua ligação, você quer se explicar No fundo eu pareço bem, mas eu tô é sofrendo Se não, não estaria sozinha aqui no bar bebendo Você com outra e eu me fodendo Eu quero ver você chorar de amor Eu quero ver você sentir a dor Que eu senti no fundo do meu peito Você me traiu, você voltou pro respeito Eu quero ver você chorar de amor Eu quero ver você sentir a dor Que eu senti no fundo do meu peito Você me traiu, você voltou pro respeito Chorando, bebendo cerveja na mesa de um bar Rejeitando sua ligação, você quer se explicar No fundo eu pareço bem, mas eu tô é sofrendo Se não, não estaria sozinha aqui no bar bebendo Você com outra e eu me fodendo Eu quero ver você sentir a dor Eu quero ver você sentir a dor Que eu senti no fundo do meu peito Você me traiu, você voltou pro respeito Eu quero ver você sentir a dor Eu quero ver você sentir a dor